O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Os fariseus então disseram a Jesus, olha, por que eles fazem no dia do sábado o que não é permitido? Ele respondeu, nunca lestes o que fez David quando passou necessidade e teve fome? E seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães da oferenda, que só os sacerdotes podem comer, e ainda deu aos seus companheiros. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do homem também é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje mostra como Jesus age com liberdade. Enquanto que os mestres da lei eram escravos da lei, Jesus era livre. Por isso, Jesus lembra o fato de Davi, que agiu também com liberdade, quando comeu dos pães que eram reservados aos sacerdotes. O que Jesus quer mostrar com isso? Que ele desrespeita a lei? Não. Não é isso. Por que eles, preste atenção, e quem diz isso é o Bento XVI, no livro, quando ele ainda escreveu, sendo o cardeal Ratzinger. Quando Jesus age assim no sábado, não é para desvalorizar a lei, é para dizer que Deus, por sete dias, fez o mundo e no sábado descansou. Quando Jesus diz, eu também sou o Senhor do sábado, quer dizer, eu sou o Criador. Eu sou Deus. Agindo com liberdade, Jesus ensinava aos discípulos que a religião deve ser praticada com bom senso. Que é importante ter fidelidade às tradições, mas sem depor contra a vida. Jesus afirma, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou, portanto, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Diga comigo. Eu confio em vós, principalmente nessa terça-feira, quando rezamos com os doentes, quando rezamos pelos enfermos. Levanta tua mão direita. Derrama sobre todos os jovens. Derrama sobre as famílias, Senhor. Derrama sobre os doentes, sobre a igreja. Derrama sobre todos nós nesta tarde de terça-feira. Tem uma graça que você está precisando muito. Apenas diga, Senhor, na vossa misericórdia, eu espero. Na vossa misericórdia, eu confio. Busca o Senhor. Na vossa misericórdia. Pegue a água. Pegue os remédios. Pegue a roupa de uma pessoa enferma. No ritual de bênção dos enfermos, eu faço toda terça-feira, tem escrito lá uma frase que me marca muito. Jesus, que passaste pelo mundo fazendo o bem, curando os enfermos. Tocai nestes enfermos. Essa é a frase do ritual. Eu vou repetir, e quando eu falar nestes enfermos, eu quero que você diga os nomes dos enfermos que te vêm à cabeça. Jesus, que passaste pelo mundo fazendo o bem, curando os enfermos. Tocai nestes enfermos. Diga o nome, ou os nomes. Curai as enfermidades. Restitua a saúde. Restitua a paz. Abençoai os remédios. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, os remédios e todos os objetos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.